A Mitzvah é um dos principais mandamentos do judaísmo. A Mitzvah é uma boa ação, é ajudar ao próximo e estender a mão a quem está precisando. Na realidade, a Mitzvah é uma obrigação de todo judeu. A Mitzvah desse mês é a campanha do agasalho. O inverno está chegando e aquele climão quente, que é a cara do Rio de Janeiro, já está indo embora. Então você que está nos assistindo, dá uma procurada no seu guarda-roupa. Você deve ter muito agasalho que quase não usa, que não cabe mais em você. Esses agasalhos podem ser muito úteis para pessoas carentes que não têm as mínimas condições de se proteger do frio. Essa é uma campanha da entidade BneiBrit, em parceria com a Fierge. E nos próximos programas, vamos dar maiores informações a respeito dessa campanha do agasalho. Já estamos na metade do dia. Você aí, já fez a sua Mitzvah de hoje? A sua boa ação do dia? Se ainda não fez, vai para a rua e faz. Nesse momento, muita gente pode estar precisando de uma mão amiga, de uma ajuda. O recado está dado. Um abração no coração de todos os moradores do nosso maravilhoso Rio de Janeiro. E domingo que vem, estamos de volta. Se Deus quiser, é claro. Valeu!